Nova Duster 2024 ganha um facelift de meia-vida, 6 airbags finalmente e faróis em LED. Confira aqui os preços e versões e agora ganha uma nomenclatura Plus na linha 2024, para justificar o aumento de preços e equipamentos. Se liga nos preços atualizados das versões Plus 2024. A versão de entrada Intense 1.6 com câmbio manual passa a custar R$ 122.290 e era R$ 118.690. A versão Intense com câmbio CVT passa a custar R$ 131.190. A versão Duster Icone Plus com câmbio CVT passa a custar R$ 139.890. E a versão topo de linha com motor 1.3 turbo de 170 cv passa a custar agora R$ 153.890. E como eu já falei, o conjunto mecânico não muda, ele continua sendo oferecido com duas motorizações nas versões de entrada com motor 1.6 aspirado que rende até 116 cv de potência e um torque de até 15,9 kgfm, equipados com câmbio manual de 5 velocidades ou do tipo CVT. Já a versão topo de linha com motor 1.3 turbo que rende 170 cv e um torque de 27,5 kgfm. Esta versão somente equipado com câmbio automático do tipo CVT. De série vai contar com faróis em LED, 4 portas USB, sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré e essa central multimídia de tela de 8 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de fio para espelhar o seu smartphone. Também ganha rodas de liga leve em todas as versões, retrovisores elétricos, não tem mais versão com retrovisor manual, controle de tração e estabilidade e piloto automático. E agora com esses preços e equipamento na linha 2024 da Duster Plus, você acha que ela vem brigar de igual para igual para concorrer com Chevrolet Tracker, T-Cross, Renegade, Nissan Kicks? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de deixar a cidade onde você está assistindo o vídeo para saber até onde nossa audiência está alcançando. Enquanto isso, lá fora a Duster 2025 já é lançada pela Dacia com um novo visual, nova plataforma e lá fora são novas motorizações, com interior e exterior totalmente renovado, muito mais bonito. Comenta aqui embaixo se você gostou desse novo modelo da Duster 2025 feito pela Dacia, mas vai chegar muito em breve aqui no Brasil. Você acha que compensa comprar a Duster 2024 com esse modelo, sendo que em 2025 já vai ser outro modelo lançado aqui no Brasil? Um abraço, fique ligado aqui no canal que nós temos vídeos curtos e objetivos toda semana para vocês.